Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Só quero ver a poeira levantar, ai que tesão, ai que filé, eu já tô pirado dessa mulher. Boa demais, ai que tentação, seu revalado tá de mão do salão. Ai que tesão, ai que filé, eu já tô pirado dessa mulher. Boa demais, ai que tentação, seu revalado tá de mão do salão. Que morena linda que está dançando bem, eu quero ver se ela beija bem também. Que morena linda que está dançando bem, eu só quero ver se ela beija bem também. Eu quero ver se essa morena beija bem também, pera aí. Aqui eu levi uma lourinha, agora eu vou cantar pra você, viu lourinha? Agora eu vou cantar pra lourinha, tá bom? Eu cheguei no forró, pra esplagachar, peguei uma novinha, tava doida pra dançar. Alçando igual ferrado e parado no bocá, eu quero ver a poeira levantar. Ai que tesão, ai que filé, eu já tô pirado dessa mulher. Boa demais, ai que tentação, seu revalado tá de mão do salão. Ai que tesão, ai que filé, eu já tô pirado dessa mulher. Boa demais, ai que tentação, seu revalado tá de mão do salão. Eita, que lourinha linda que está dançando bem, eu quero ver se ela beija bem também. Que lourinha linda que está dançando bem, eu quero ver se ela beija bem também. Eita, que lourinha linda que está dançando bem, eu quero ver se ela beija... Será que beija tão bem quanto a morena? Tá lá, né? Eita, que lourinha linda que está dançando bem. Eita, que lourinha linda que está dançando bem, eu quero ver se ela beija bem também. Lorena linda que está dizendo bem Eu quero ver se as duas beijas vem também, tá? Digo o Ferrari pra vocês, reza Hoje não é seu aniversário Mas eu posso me doar de presente pra vocês, tá bom? Não tá bom não Sucesso! E essa aqui é pra aqueles caras que sofrem calados Sempre pelaquelas mulheres que tem o coração da dor Mais uma vez falando de amor Sucesso! Fico a Ferrari pra vocês Hoje amanheci sentindo a falta sua Não sei o dia todo procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu E já está com outro do seu lado E não se lembra mais quem prometeu Fazer forças, promessa, isso é pecado Mas parece que você tem o coração blindado Porque você manda de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração blindado Porque você tem o coração blindado Eu não sei o que você tem o coração blindado Não sei o que você tem o coração blindado Essa aqui também é o TJ gravando Mas a original é com o Igor Ferrarim Hoje amanheço e sentindo tanta falta a sua Não sei o dia, tô procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu e já está com outro do seu lado E não se lembra mais quem prometeu A deflação, as promessas, isso é pecado Parece que você tem um coração blindado Porque você manda de goi, o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque você manda de goi, o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque você manda de goi, o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque você manda de goi, o meu machucado Falando de amor Sempre, sempre, hein? E o peário Eu sei que eu tenho já tá gravando, hein? Eu já dei com o Ferrari, papai Chora Chora É que faço frio demais, hein, meu Deus Véio Me diz aí no avião, o que é que você tem? Você tá do nada e você tá rebolando, bem? Me diz aí no avião, o que é que você tem? Cê tá donado e cê tá rebolando bem Olha, me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá donado e cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançou sem parar Agora o Ferrari vai botar, é pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançou sem parar Agora o Ferrari vai botar, é pra quebrar E vem suingado, no chatão, é a guitarrinha Dançou, não sei que cê tá donadinha Quer dançar, piseiro, vamos Coloca o nóis e aprecia o nosso som Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá donado e cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Vem As alunhas que tá aqui na frente Tá rebolando bem demais, rapaz Vigo Ferrari, o nome do carro, gente E o nome do assunto é Vigo Ferrari Olha, me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá donado e cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Comigo Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Chegou, dançou, representou Comigo Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Olha, me diz aí no avião o que é que você tem Vem, 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 vem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá donado e cê tá rebolando bem Me diz aí no avião o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem O original do Brasil Vigão Ferrari Mais uma vez Falando de amor Queria te agradecer Porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa família e eu em uma favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela quem não deixa Ele encontra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Toda certeza Sou homens é pra você E toda de branco E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Toda certeza Toda certeza Sou homens é pra você E toda de branco E esse é o momento do show do Igor Ferrari Que a galera beija na boca de verdade E esse é pra galera apaixonada Queria te agradecer Queria te agradecer Porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa família e eu em uma favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela quem não deixa Ele encontra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for E toda de branco E toda de branco E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Toda certeza Sou homens é pra você E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Entrando na igreja Entrando na igreja Com toda certeza Sou homens é pra você E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou homens é pra você E bora, bora, bora Apaixonar E bora, 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 bora Sucesso noeral E desde o tempo do rei do baião Uma mulherada já dançava Forró noite e dia Acordava triste, ligava o rádio E logo cedo já servia alegria Eu tenho orgulho de ser forrozeiro De cantar minhas músicas no país inteiro Canta forró em minha divisão Só agradeço a Deus e ao rei do baião Seu Luiz Dança os alçãs, hoje eu canto forró Seu Luiz Dança o picoladinho, não tem coisa melhor Seu Luiz Cança os alçãs, hoje eu tô vindo Seu Luiz Dança o picoladinho, não tem coisa melhor Faz um sucesso e vou pegar pra vocês E desde o tempo do rei do baião Uma mulherada já dançava Forró noite e dia Acordava triste, ligava o rádio E logo cedo já servia alegria E desde o tempo do rei do baião Uma mulherada já dançava Forró noite e dia Acordava triste, ligava o rádio E logo cedo já servia alegria Eu tenho orgulho de ser forrozeiro De cantar minhas músicas no país inteiro Canta forró em minha divisão Só agradeço a Deus e ao rei do baião Seu Luiz Graças ao Senhor Eu canto fó Seu Luiz Dança o picoladinho, não tem coisa melhor Seu Luiz Graças ao Senhor Eu canto fó Seu Luiz Dança o picoladinho, não tem coisa melhor Seu Luiz Graças ao Senhor Eu canto fó Seu Luiz Dançar com o ladinho não tem coisa melhor 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 Agora desce, 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 eras é com um tipo de par Agora desce, 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 eras é com um tipo de par Agora desce, 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 eras é com um tipo de par Eu falei que ia chegar 2020 com tudo, vocês não acreditam Olha que eu vou tirar umas pernas, imagina onde o Ferrari vai Olha que eu vou tirar umas pernas, imagina onde o Ferrari vai Eu vou passar uns 30 dias em Miami, só desfrutando da riqueza do meu pai Olha que aqui tá bom, olha que aqui tá bom demais Pode dizer não vinha mais do uísque pro papai Olha que aqui tá bom, olha que aqui tá bom demais Pode dizer não vinha mais do uísque pro papai E se acaso de uísque nós enjoar, pode dizer, eras é com um tipo de par E se acaso de uísque nós enjoar, pode dizer, eras é com um tipo de par E agora desce, 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 eras é com um tipo de par Ô meninos aí, vem, 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 vem Desce, 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 vem E agora desce, 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 eras é com um tipo de par E agora desce, 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 desce Ó Ziva, deixa baixinho que eu vou descer aqui pros vinhos, vem E agora desce, 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 eras é com um tipo de par E agora desce, 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 ela já é com um monte de pá E agora desce, 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 ela já é com um monte de pá Cê sentiu, né? Aí eu tô aprendendo a dançar E agora ferraria ao vivo pra vocês Diretamente É isso mesmo, pra quem tá com inveja não fala nada não Eu vou te buscar, pra gente se amar E no espelho do meu quarto tá a sua foto Na minha camisa tá o seu batom Aqui na minha boca gostos de verde Aqui na minha mente marcas de um amor Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas mesmo sim eu vou te procurar Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas mesmo sim eu vou te procurar Se você for pra Nova York te encontro lá E se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo que você possa estar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Igual Ferrari Falando de amor pra vocês Quando o amor é verdadeira Distância nenhuma consegue destruir E no espelho do meu quarto tá a sua foto Na minha camisa tá o seu batom Aqui na minha boca gostos de verde Aqui na minha mente marcas de um amor Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas mesmo sim eu vou te procurar Você se foi pra longe, pra nunca mais voltar E me perdoe amor, mas mesmo sim eu vou te procurar Se você for pra Nova York te encontro lá E se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo que você possa estar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar Se você for pra Nova York te encontro lá Se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo que você possa estar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar Alô, minha amiga Angélica do Córrego dos Robertos Pode pedir um modão aí Daniel, lembra? Então puxa aí Sucesso! E essa é apaixonada demais Essa é que vai pra minha amiga Angélica Que curte o modão Se eu pedir uma ordem, minha linda Vamos ao menos do céu Hoje cedo chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Essa voz toda No mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo Por isso liguei Pra você Eu tentei Eu lutei Eu fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Puxa o solo Puxa o solo E esse é o Chico Adalho Que é pra toda a galera Apaixonada Hoje cedo chorei Acordei com você Na cabeça Peça Peça pra que eu te esqueça Pois toda No mundo me lembra você Hoje cedo Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo Por isso eu liguei a você Eu tentei Eu lutei Eu fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Tchau Eu tentei Eu lutei Eu fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei A gente vai começar o show Com essa mesmo Chicotado Beleza жел means Se só não chicotado Sol no chicotado Vai 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 Sol peneirado Sul peneirado Vem, só no chicotado, só no chicotado Vai, só no peneirado, só no peneirado Vem, 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 chama Esse é o pão mais precioso do Brasil E gopeare, vem Para o pão no brão Que swing gostoso, vai por balançar Hoje no pão, o chicote vai estralar e a morena E a lourinha dança E os velhinhos, e também as crianças Que swing bota, massa meu parceiro Quem tá comandando é o chefe do piseiro O bote se aproximar, encosta a mulherada O velho chegou, o chefe da chicotada Só no chicotado, só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, só no chicotado, só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, chama A varela dançando ali Ai meu Deus Ao vivo em Beverly Hills Suindo e gostoso vai por balançar Hoje no pão, chicote vai estralar E a morena e a loirinha dançar E os velhinhos também as crianças O que swing bom da massa é meu parceiro Quem tá comandando é o chefe do piseiro Pode se aproximar, não gosta mulherado O ferro chegou, o chefe tá chicotado E só no chicotado, só no chicotado vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, 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 vem Só no chicotado, só no chicotado vai Só no peneirado, só no peneirado Vem, 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 vem Só no chicotado, só no chicotado vai Vai, vai, vai Só no peneirado, só no peneirado Vem Sol descontado, sol descontado Vai, 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 vai Sol venerado, sol venerado Vem, vai Sol venerado, sol venerado, sol venerado